A CIDADE NO BRASIL 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 E ela me chamava, ela conversava, ela me orientava e ela me orientou E por eu estar assim perdida já, eu não tinha outra opção Então eu quis, eu sabia que Deus poderia mudar a minha vida Eu sabia e eu quis e eu ansiei por aquilo Eu fui pra igreja desesperada E eu desejava o Espírito Santo na minha vida Eu desejava muito, muito, muito Eu implorei pelo Espírito Santo na minha vida Porque eu precisava dele Eu precisava ser feliz novamente Eu precisava ser feliz E até que eu recebi o Espírito Santo E foi o dia mais importante da minha vida O outro não vai existir tão importante, tão feliz Porque naquele momento eu recebi a minha paz de volta Então hoje eu não preciso da felicidade momentânea Que é a droga pra ser feliz Porque eu sou feliz De fato e de verdade Eu não preciso de um rock Pra eu ser feliz Aquela felicidade momentânea passageira Eu não preciso de um namorado pra ser feliz Porque hoje de fato e de verdade Eu sou feliz Eu tenho o Espírito Santo Ele habita em mim E Ele me traz a felicidade que eu preciso E completa Eu tenho o Espírito Santo 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 Obrigado.